Com o Salar de Meio Ambiente agora, as equipes do ICMBio ganharam um reforço no combate a incêndios em parques nacionais e unidades de conservação. Os 15 caminhões foram adaptados pelo ICMBio para atuar nos incêndios nos parques nacionais e nas unidades de conservação. Esses caminhões foram projetados especialmente para atender as necessidades dos brigadistas nas operações de combate ao fogo. Então, cada caminhão tem tração nas quatro rodas para facilitar o deslocamento nos terrenos mais difíceis. Esse compartimento aqui é reservado para levar os equipamentos extras que podem ser usados durante a operação. O tanque tem capacidade de reservar 7 mil litros de água e aqui nós temos os mangotes. Se houver necessidade de captar mais água, eles podem usar bombas e pegar águas de rios ou de lagos que estejam ali próximos para usar essa água no combate ao fogo. Aqui na frente, do lado de cada lado do caminhão, temos essas mangueiras. Elas têm 50 metros de extensão e aqui dentro tem mais mangueira guardada, um total de mais 600 metros de extensão. Tudo isso para facilitar o trabalho de combate ao fogo. Em cima do veículo, um esguicho canhão de longo alcance. Neste primeiro momento, os caminhões autobomba tanque florestal vão ser usados na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. O investimento total foi de 18 milhões de reais. O ministro do Meio Ambiente e o presidente do ICMBio conheceram os novos veículos e testaram o funcionamento. A medida faz parte de um trabalho de modernização e logística que será implementado ao longo do ano no ICMBio. É uma ação que é importante para a preservação e para a proteção da natureza, especialmente dos parques nacionais.